Olá pessoal aí do canal do YouTube J Notícias, né? Você que curtiu, comentou e compartilhou vai concorrer, né? A caneca de brigadeiro que eu tinha prometido pra vocês. Olha aqui, olha lá. Brigadeiro de caneca, sensacional. Vamos ver quem é que vai ganhar. Atenção, sorteando, Gilopes. Parabéns, Gilopes ganhou a caneca de brigadeiro do J Notícias. Só vim buscar aqui no J Notícias. Obrigado a todos pela participação.